Vamos conhecer um pouco mais sobre a ferramenta que vai te ajudar a fazer conexões em equipamentos principalmente da linha branca sem solda, é isso mesmo. Eu estou falando do review dessa ferramenta aqui, que é o Alicate Locker para conexão de tubulações a frio com as conexões Locker, é claro. Mas eu quero deixar também dois alertas para você. O primeiro é que se não tomar cuidado, não fizer a aplicação da forma correta pode acabar atrapalhando o seu serviço, pode tragar o seu trabalho. É isso mesmo, você vai conhecer o porquê nesse vídeo. E o segundo alerta é na hora de comprar acessórios, você vai entender o porquê. Mas vamos lá, essa aqui é a ferramenta, é o Alicate Locker para você utilizar nas conexões. Esse é o original e olha só, você tem duas versões desse alicate. Uma é com somente uma das pernas aqui articulada ou esse aqui com as duas articuladas. Então eu consigo fazer a articulação das duas aqui. Ou você tem também a versão somente com uma. Então isso aqui facilita, principalmente locais de difícil acesso, onde você não consegue fazer com a articulação só de uma. Você tem diversas formas aqui de usar. Diversas formas de uso. Então este é o Alicate Locker original, tá bom? Então adquira somente produtos originais. É claro, tem um custo elevado, mas é um ótimo custo-benefício. Você antes de comprar uma ferramenta tem que avaliar qual o custo e qual o benefício, tá bom? Eu acho que essa ferramenta tem melhor custo-benefício que o Manifor Digital, por exemplo, para quem trabalha em linha branca. Porque cada vez mais os equipamentos estão vindo com tubulações de alumínio. A grande maioria tem dificuldade na abrasagem desse tipo de tubulação. Isso aqui vai facilitar o seu serviço, principalmente nas tubulações e conexões da parte interna dos equipamentos. Você, nesse Alicate aqui, você tem aqui também os mordentes. Então, tem aqui um tipo de mordente para cada tipo de aplicação, tá bom? Então aqui, esses são os mordentes. Essa ferramenta, ela tem uma grande facilidade para você retirar esses mordentes de acordo com a necessidade. Então eu vou retirar um aqui, por exemplo. Apertou esse pininho, tirou o pino, opa, vai cair. Tirou o pino e aí você já saca o mordente. Olha só como é simples, fácil. E aí vai colocar o próximo mordente? É tão simples quanto retirar. Colocou aqui, ó. Colocou aqui o mordente, posicionou até bater aqui o furinho e aí você vai colocar o pino. Vou colocar daqui para lá, não. Vou colocar de lá para cá. Um pino de cada lado. Cadê? Não estou vendo aqui onde é que está o furo. Pronto, agora sim. E ó, só pressionar, prontinho, já está colocado. Do outro lado a mesma coisa. Agora vem o primeiro cuidado para você que adquirir uma ferramenta dessa. Quando você for comprar os mordentes de acessórios, as outras conexões, você tem mordente das seguintes medidas. Esse aqui é o mordente de número. Deixa eu copiar a minha cola aqui. Esse aqui é o de 8mm, que vai de tubulação de 1 quarto até 5,16. Tem o mordente também de 10mm, que é o de 3 oitavo. O mordente de 12mm, que é o de meia. O de 16mm, que é o de 5 oitavo. 19mm, que é o de 3 quarto. E o de 22mm, que é o de 7 oitavo. Eu aqui estou utilizando o mordente de 8mm, que é o mordente para 1 quarto e 5,16. Eu fui adquirir mais mordentes sobressalentes para 3 oitavo e para meia polegada. E olha só, primeira dica que você tem que tomar cuidado. Quando for comprar o acessório e pedir o mordente, você tem que pedir dois mordentes. Por que eu pedi o mordente? Eu quero comprar os mordentes de 12mm, de meia. Rapaz, só vem um. Só vem um mordente. E infelizmente, os vendedores da grande maioria das lojas não avisam. Então, o que eu fiz? Eu comprei, conferi, joguei lá na bolsa e não verifiquei. E aí, o que aconteceu? Só veio um mordente de 12mm. Só que eu preciso de dois, tem que ser um de cada lado. E aí, você vendedor, quando o cliente pedir, você já tem que informar que o mordente é vendido separadamente e não o par. Isso aí já é uma coisa ruim, né? Então, se você vai adquirir o mordente, adquira o par, tá bom? Porque é vendido separadamente, um por um. Então, você pode utilizar um só, quando você vai fazer a conexão de tubulações aqui, em que você vai fazer redução. Então, um lado é, por exemplo, eu tenho aqui algumas conexões. Então, você vai encontrar conexões de todos os tipos. Essa aqui, por exemplo, é a conexão de 9.53mm, que é a conexão de 3 oitavos. Então, essa aqui são conexões de 3 oitavos. Mantenha sempre as conexões assim, lacrada, vedada e guardada. Porque algumas tem um componente aqui que é de alumínio. Então, você mantenha longe do oxigênio, lacrada. Então, essa aqui é de 3 oitavos. Eu tenho também aqui a conexão, que é de... Vamos ver aqui. Essa aqui é de 2mm. No caso, é a conexão para capilar de 2mm. Não vou soltar ela para conexão de cobre. Aqui eu tenho a de 1 quarto. Vou fazer a utilização dessa peça aqui, ó. Para demonstrar a vocês uma aplicação. Então, já deixa eu tirar uma dessas aqui de 1 quarto. Deixa eu retirar já uma de 1 quarto. E vou fazer a emenda de uma tubulação para mostrar a você. E fique atento que nessa aplicação, eu vou te mostrar o porquê você precisa tomar cuidado na hora de aplicar. Ou você pode acabar estragando o seu serviço. Então, ela conta com as seguintes partes aqui, ó. Tem essa peça que você vai inserir no tubo de cobre. E aqui, ó, as anilhas, assim dizendo, né? Você vai colocar de um lado, vai colocar do outro e pressionar com o alicate Locking. Agora, deixa eu mostrar as demais conexões. Aqui eu tenho a conexão que é de 5 oitavos. Opa! 16mm. 16mm é de 5 oitavos mesmo, ó. 5 oitavos. Esse é o alicate para linha branca, tá? Que vai de 1 quarto até 7 oitavos. Então, eu comprei já aqui algumas conexões que eu vou utilizar. Isso é instalações tanto de tubulações para equipamentos da linha comercial leve, quanto da linha branca. Aqui eu tenho algumas conexões também de alumínio, junta Locking de alumínio. Junta Locking de alumínio. Aqui eu tenho mais um conjunto de alumínio. No caso aqui é o de 8mm de 1 quarto. Bom, que é muito utilizado na linha branca. 1 quarto, 516. Aqui eu tenho mais um conjunto de 516, dessa vez tubulação de cobre. Aqui mais conexões. E aqui eu tenho diversas outras conexões. Tanto de redução, quanto para várias conexões. De redução, quanto para união de tubulações da mesma medida. Aqui eu tenho de 7 para 1 quarto, 7,5 para 7mm e assim por diante. Tenho diversas conexões aqui. E agora eu vou fazer uma aplicação para vocês verem. Então, ó. É possível utilizar só o mordente? É. Só que quando eu vou utilizar, no caso, uma redução, uma junta de redução. Aí eu vou utilizar uma de um lado e uma do outro. Então, lembrando. Se você vai utilizar para uma junta de redução, que eu não tenho aqui uma de redução. Você vai utilizar, acho que de redução que eu tenho aqui, utiliza o mesmo mordente. No caso de 1 quarto a 516, né? Eu teria que ter uma medida aqui, que seria de 3 oitavos para 1 quarto, por exemplo. Ou, no caso, de meia para... Aqui, essa aqui é de 5 oitavos e essa aqui é de meia. Por exemplo, meia para 3 oitavos. Aí você vai colocar meia no local, que é o tubo de meia. E 3 oitavos, onde é a redução de 3 oitavos. Então, vai ter que ter uma ordente de cada. Mas, quando a gente vai comprar, o ideal é que o vendedor nos informe, né? Que essa peça é vendida separadamente. Unitária. Peça unitária. Se quiser, o conjunto tem que informar. Então, já fica a informação. É, alô, vendedor. Informe ao pessoal que é o conjunto, tem que ser o par, tá bom? Outra coisa, você também vai precisar utilizar esta cola aqui. Esse aqui é o lock prep, utilizado na hora da conexão da junta lock. Vamos fazer uma aplicação de teste agora? Pronto, vou fazer agora uma aplicação prática, né? Para colocar aqui a junta lock. Ok? Vamos lá. Aqui eu estou com essa conexão, ó. Essa conexão aqui que vai servir para colocar nesse ponto. Só que antes eu tenho que colocar essa pecinha aqui, olha. Essa pecinha aqui. Tome cuidado com o lado, tá bom? Tem um lado dela que é mais estreito. Então, o lado mais estreito vai ficar para cá. E o lado maior é o que vai pegar nesse ponto. É o que vai entrar aqui na peça. Então, eu vou colocar essa peça. Lembrando que todo o serviço de união de tubos, você precisa de uma boa limpeza. Então, limpe bem o tubo, assim como numa abrasagem convencional. Então, eu vou colocar a peça de um lado. Colocar a peça do outro. Vou tomar cuidado para não colocar o lado errado. O lado certinho. Ok? Pronto. Agora as peças já estão conectadas, ó. Confira se realmente vai encaixar certinho. Certinho. Vou colocar aqui, amassar um pouquinho para ter um apoio. Para não ter um apoio. Prontinho. Aqui as peças já estão conectadas. Agora, lembrando, você precisa disso aqui, ó. Precisa colocar a cola, o lock prep, tá? Mas não pode colocar em excesso. O uso em excesso desse produto pode acabar com o seu trabalho. É isso aqui, ó, que pode ocasionar, né, em excesso, entrar na tubulação, o excesso dessa cola, em contato com o óleo, formar uma pequena borra e essa borra acabar contaminando o sistema. Acabar criando uma bolinha lá que vai fazer entupir lá no capilar, tá bom? Então, tome cuidado. Isso aqui não pode ser colocado em excesso. Então, ó. Vou retirar novamente aqui o tubo e a conexão, ó. Vou retirar a conexão. Vou retirar. Colocar aqui a cola, o lock prep, ó. Coloquei. Um pouquinho longe ali da peça. Coloquei aqui a conexão, ó. E girei. Dei uma pequena girada para o quê? Fazer com que o lock prep vá em toda a conexão. Em toda a peça. Da mesma forma aqui, ó. Ó. Não vou colocar em excesso. Pronto. Já foi o suficiente. Isso aqui, essa cola aqui, não é para vedar. Essa cola é só para eliminar as imperfeições do tubo de cobre. Essas ranhuras, né? Até que a gente faz a limpeza, né? Pronto. Coloquei. E agora girei. Agora que eu já coloquei as duas... A junta dos dois lados. Coloquei aqui a conexão. E agora eu vou apertar com o alicate. Deixa eu posicionar melhor aqui para que a câmera pegue. Pronto. Abrir. Deixa eu abrir bem. Pronto. Eu encaixei de um lado, encaixei do outro. E agora eu vou pressionar. Eu estou com pouca dificuldade porque eu estou tentando manter essa peça aqui que está móvel na direção da câmera. E ao mesmo tempo ter que utilizar. E aí eu vou pressionando. Como eu tenho ela aqui articulada, eu vou girar de um lado só. Olha aqui, olha. Posso girar de um lado só. Apertar de um lado só. Olha. Acho que vocês não estão conseguindo ver. Vou acertar aqui a câmera para poder mostrar. Eu estou movimentando de um lado só. Olha só. Olha só ela se juntando, olha. Olha aqui. Ela é articulada. Você pode pressionar de um lado ou só do outro. E até o final. Foi até o final. Prontinho. Agora eu vou soltar. E pronto. Já está conectado. Aqui a junta. Deixa eu verificar aqui. Tirar aqui a fita onde eu coloquei o tubo para prender. Não ajudou muito essa forma como eu prendi não, hein? E aqui está pronto. Está preso, fixado. E agora pronto para fazer um serviço, né? No caso aqui a junta. Como é que ficou? Com uma junção perfeita. Olha só. Junção perfeita, sem risco de vazamento. É claro que no equipamento você vai ter maior facilidade porque o tubo vai estar lá fixo, né? Aqui eu estava com a caixa solta, atrapalhando aqui. Quando eu encostava na caixa o tubo movimentava. Isso aqui é apenas uma demonstração. Espero que tenha lhe ajudado. E tome cuidado com o excesso de cola, tá bom? Com o excesso de lock prep. O excesso de lock prep pode acabar com o seu serviço. Bem, amigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar, né? Você que já tem o alicate lock. O que você achou? Você que ainda não tem. O que está esperando para adquirir uma? Porque os equipamentos estão mudando, hein? E cada vez mais é preciso fazer conexões com segurança e também não contaminando o sistema. Essa ferramenta aqui ajuda demais e adquira sempre a original. Olha só aqui a conexão. E eu espero o seu comentário. E se esse vídeo foi útil, deixa o seu like. Um abraço e assista outros vídeos que vão ficar por aqui, hein? Até o próximo. Tchau, tchau.